As lojas da sucesso são assim, com uma grande variedade de produtos, lojas espaçosas, super atendimento, mesmo pra quem tá montando seu primeiro mostruário, as vendedoras são ótimas, não? Isso mesmo, tá? São todas orientadas, você querendo uma informação é só procurar gerente. E olha, pra todo o Brasil eles mandam um mostruário, então você que ganha dinheiro, agora pra esse final de ano, tá na hora de botar tudo no bolso, não é verdade? Isso mesmo, fazer um dinheirinho extra aí pro Natal, né? Atacado aqui, como é que faz? É só 10 peças variadas e 35 reais. Agora você vai ver que aqui você consegue botar 200, 300% sobre o valor da peça e mesmo assim tá vendendo muito barato, não é, Erika? Isso mesmo, muito barato. Vamos começar mostrando por 4,50 o que a gente tem? Nós temos anéis, tá? Vazados com pedrinhas de zircônia, saindo por 4,50. Nós temos a gargantilha também, tá? De terço, pedrinhas, né? No caso o pessoal tá mostrando muito, 4,50. Pessoal, se vocês já estão vendo aí o editorial de moda, o dourado também tá vindo com tudo aqui, os folhados todos com garantia, não é mesmo? Exatamente, todas as peças com garantia. Esses são produtos por 3,90, é uma pulseira com 3 pingentes e temos também pulseirinhas de pedras da moda, as coloridas, né? Muito bonita, 3,50. 3,90. 3,90. E agora preste atenção por apenas 2,50, preço de atacado. Nós temos brinco pendurado, tá? 2 brinco por 2,50. 2 pares de brinco por 2,50, não é isso? Agora 2,50, nós temos o brinco fosco, tá? Que é muito legal, que dá um charme muito especial. Nós temos o anel fosco também e corre pra cá que você tem um conjunto por 2,50, que é a gargantilha com bolinha e o par de brincos, não é isso? Isso mesmo. Agora tem muito mais aqui, viu gente? Você vai fazer sua própria clientela, tem mostruário pronto, vai ligando, vem conhecer uma das lojas. Tatuape, Rua, Tuiuti, 2664, telefone. 2949988. No centro. 2328182. Na Lapa. 38314155. Santo Amaro. Loja de shopping, 55239696. Santo André. 44388266. Ganhar dinheiro personal de ano, fazendo uma ótima compra com super atendimento é sucesso, certo? Isso mesmo. Vem pra cá.